Música Boas fãs de wrestling e bem vindos ao Smartdown O meu nome é João Basílio, agradeço muito a vossa presença aqui a mesma vez no meu vídeo Hoje trago-vos um tópico que é bastante relevante, afinal de contas E parecendo que não, estamos na estrada para a Wrestlemania E como tal, e como eles gostam muito dizer, acontece todos os anos na noite antes da Wrestlemania WWE Hall of Fame A cerimónia que muita gente gosta de assistir, eu incluo-me dentro dessas pessoas Porque acho que é um tributo necessário às grandes lendas Umas maiores e outras menores da indústria do wrestling, mas mais claro em específico da WWE Eu dei comigo a pensar agora recentemente Não só vai mudar a situação dos pay-per-views graças à network Mas eu gostava também que a situação do Hall of Fame também mudasse Então, neste momento o Hall of Fame é transmitido com um par de semanas de atraso Na USA, é um especial de uma hora E toda a gente sabe que aquilo não dura uma hora São cinco ou seis, às vezes sete pessoas a fazer um discurso E só estamos a falar dos Hall of Famers em si Porque depois ainda tem as pessoas que os apresentam Ou seja, são no seu total 14 pessoas a fazer um discurso e a falar E isso não dura uma hora Ou seja, eles cortam aquilo bastante para fazer daquilo uma hora de televisão Que uma hora de televisão não é uma hora de televisão São 45 minutos porque têm anúncios A cerimónia no Hall of Fame, agora com a situação da network Eu acho que Para já é uma coisa que eu como fã E não gosto de esperar pela porra dos DVDs saírem Porque eu não vou pelos DVDs Eu gostava de ver a cerimónia completa Ah, pode esperar pelo DVD Sim, mas eu quero vê-la ao vivo Agora É uma situação que seria colocada em pay-per-view O Hall of Fame é uma coisa que merece ser colocada em pay-per-view Só que acontece na noite antes da Wrestlemania Por isso eles não vão meter um pay-per-view para depois fazer outro Claro que não Eu acho que o Hall of Fame, a transmissão ao vivo e em direto do Hall of Fame Devia ser um exclusivo da network Podem fazer o especial de uma hora para a USA É pá, façam Mas na WWE Network ao vivo E depois do facto em video on demand Para uma pessoa poder ver quando quiser Se não conseguiu apanhar ao vivo Eu acho que é uma coisa que Para os verdadeiros fãs de wrestling Que faz muito sentido Eu acho que a cerimónia do Hall of Fame é bastante importante Caraca, é um Hall of Fame Se não, eles também não faziam aquilo E para vocês verem Enquanto a estima eu considero e retenho a posição do Hall of Fame dentro da WWE Fala-se há muito que se devia fazer um real físico Hall of Fame Ou seja, uma localização e um edifício para ter lá dentro tudo acerca do Hall of Fame da WWE Eu acho que isso já devia ter sido feito há algum tempo Porque é assim, o mais perto que se pode considerar de ter uma presença do Hall of Fame É na headquarters da WWE em Connecticut Em Stanford Não é, aquilo não é um sítio para ter Aposto cá lá porque eu sei que há pessoas que já lá foram E que devem ter visto carradas de coisas que mereciam estar no Hall of Fame Num edifício separado e não num ambiente de trabalho que é a headquarters da WWE Como tal, eu acho que E já se fala há algum tempo de fazer um edifício em Orlando Epá, isso já devia ter sido feito há muito tempo Isso já devia ter sido completado Porque é necessário Se o Hall of Fame detém assim tanto prestígio para a WWE Epá, merece o seu próprio edifício para as pessoas poderem visitar E além disso, é outra maneira de fazer dinheiro para a WWE E nós sabemos tão bem como eles gostam de fazer dinheiro Epá, eu pagaria caso estivesse na área Epá, da WWE Hall of Fame Eu quero ir lá ver isso Eu quero ir ver toda a memorabilia Sei lá, comprar uma t-shirt desta ou daquela lenda Epá, eles gostam de fazer dinheiro Epá, façam dinheiro para a frente, sinceramente E finalmente Isso vai ser um vídeo um bocadinho mais curto Pessoas Há pessoas que fazem Que são omissões tipo graças Que merecem estar no Hall of Fame Eu vou apontar aqui as duas que toda a gente fala Que é Macho Man Randy Savage E Owen Hart É assim São duas situações muito complicadas Para a WWE Primeiro, a situação do Randy Savage É porque, segundo Me parece A pessoa que tem os direitos Aliás, é a família A família dele tem os direitos E eles não querem entrar Não querem deixar que entre só o Randy Entre a família toda Porque, como sabem Dentro da família do Randy Savage Também está o Lenny Poffo Conhecido como o The Genius Também está incluído Então eles querem Acho que também há outros wrestlers Mas Eles querem colocar toda a gente Como a família E não deixar só Randy Savage como o seu lugar Eles é que têm os direitos Eles é que sabem o que fazem Mas a WWE É pá Tem de tentar negociar com eles Porque É pá É Randy Savage É um Macho Man É É icónico É bastante icónico E merece o seu lugar No Hall of Fame De uma maneira ou outra Depois a situação do Owen Hart Prontos Não há muita vontade De deixar o homem Entrar no Hall of Fame Acredito pela família Sim, são os Harts Mas foi uma tragédia Foi uma tragédia muito grande Por isso Mais uma vez É deixar as coisas Nas mãos de quem sabe Na WWE É pá Eles têm de tentar Ao máximo conseguir Colocar uma pessoa Que Que foi um Infelizmente É recordado como um Um ponto muito baixo No Na WWE Não por causa dele Mas por causa da situação Que ele teve E se formos por aí É pá Daqui a uns anos Quando começarem a dizer É pá Porquê que o Chris Benoit Não está no Hall of Fame Isso aí Com caralho Isso também vai ser Outro Outro publicágio Mas prontos Randy Savage e One Heart São dois nomes Que fazem bastante falta No Hall of Fame Da WWE Agora eu coloco Aqui mais um nome Que eu tenho Plenamente a certeza Que merece Mas coloco até Para 2013 Coloco para 2013 Que é um nome Que eu gostava de ver No Hall of Fame Da WWE Muita gente vai concordar Muita gente vai discordar Eu acho que este homem Teve um impacto Bastante grande Para o negócio Do wrestling em si Também na WWE Mas Afinal de contas Foi Mais até digo Que Stone Cold Steve Austin Foi o O criador A mente Por trás Da atitude era Que foi É pá Digo o que disserem Paul Heyman Porque Foi o criador Da ECW Uma ECW Que já era A atitude era Antes das duas Grandes empresas Da WCW E da WWF Repararem É pá Estes cares estão a ser sucesso Vamos copiar Antes de haver Uma atitude era Havia ECW E foram eles Que realmente Trouxeram Isso E A mente De Paul Heyman Foi ele que Magicou tudo isto Muita gente vai dizer Que muita coisa Que Paul Heyman fez Foi má para o negócio O fato da ECW Ter De certa maneira Perjudicado De alguma maneira O negócio Do wrestling Sim É verdade Não se nega Mas acho que Os aspectos positivos Que ele trouxe Superam Totalmente Os aspectos negativos Não só Como mente criadora Mas também Como uma personagem Completamente Detestável Com Um dos melhores Homens a fazer Promos Na indústria de wrestling Sem dúvida Eu acho que ele Está mais que merecido O lugar dele No Hall of Fame Da WWE E sinceramente Eu gostava Que fosse já este ano Não sei se será Mas É pá O homem já anda Por cá Há algum tempo Merece Merece Para mim Quanto mais cedo melhor Sinceramente Mas bem Estes são Alguns pensamentos Que eu tenho Sobre o Hall of Fame Da WWE É uma cerimónia Que eu gosto Bastante É um O Hall of Fame Para mim como fã É algo importante Por isso é que Tenho o Hall of Fame Em alta estima Quanto a vocês O que é que vocês acham? Gostam do Hall of Fame Da WWE Quem é que merece Lá estar? Quem é que se calhar Não merece? Lá estar As opiniões são vossas E por favor Deixem-nos nos comentários Vamos passar já Para o nosso Finisher De destaque de hoje Que Bem Tinha de buscar Um finisher De um Hall of Famer Mais específico De Deste ano Que já foi anunciado São três Por isso Adivinhem Qual será Expectativa É da única senhora Até agora Que foi apresentada Para o Hall of Fame De 2014 Lita Que fazia um Moonsault Tão lindo Tão espetacular Era poesia Em movimento Completo Porque Especialmente Foi das Primeiras raparigas Que E se vocês se lembrarem E se vocês procurarem No No Youtube A estreia dela Na Na WWE Aliás Não sei se foi a estreia dela Mas pelo menos foi a estreia Mais ou menos Em ring Que foi Numa situação Em que Muito engraçada Que foi o Gilberg Quem é que se lembra Do Gilberg Grande lenda Que era o Light Heavyweight Champion Que fez um Open Challenge E depois apareceu O SA Rios Que vinha Exatamente com a Lita Que fez um Moonsault Para acabar o combate E depois a Lita foi Depois do combate Acabar E mandou Também um Moonsault Espetacular E Lita Sem dúvida Que merece Estar no Hall of Fame Já era a altura Sinceramente E Sim Os Moonsault Eram Qualquer coisa De Brutais Bem meus amigos É tudo por hoje Muito obrigado Pela vossa presença Como sempre Não deixem de passar Pela página oficial Do Smartdown Em facebook.com Barra Smartdown Oficial Mandem por lá Mensagens Se quiserem colocar Publicidade Aqui No Smartdown Sejam os primeiros Ainda ninguém me contactou Sobre isso Por isso Se querem apoiar O Smartdown E colocar o vosso Conteúdo Que vocês fizeram À solta Pela internet Eu Terei todo o prazer Em fazer publicidade Por um preço Mínimo Por isso Contactem-me por lá E cá senham Outras perguntas Que não tenham a ver Com os vídeos Estejam à vontade E claro Não se esqueçam Passem pela Vanguarda A Luta Livre A melhor E-FED De wrestling Que temos por cá Vale a pena Nem que seja só Para irem ver Os shows Sejam espectadores Ou até se quiserem Sejam ativos No fórum da VLL Por isso Passem por lá O link estará na descrição Tudo por hoje Minha gente Muito obrigado Pela vossa presença Até sábado Fiquem bem